Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero fazer um teste bem interessante que é basicamente só áudio, só áudio. Quero fazer um teste, justamente um comparativo entre o microfone da Boia, o BY-M1. Esse microfone genérico aqui que eu comprei de uma marca menos conhecida, eu não sei bem o nome dele. É Lavalier Microphone. Eu acho que é interessante eu fazer esse teste. E o teste desses dois, o comparativo desses dois, e mostrar para você o que seria um microfone em maior custo-benefício, ok? E depois eu quero fazer um comparativo também com o HyperX Quadcast para você ver a diferença que tem de áudio de um para o outro. Já vou adiantando que com relação a comparativo de preços, tá pessoal? Eu vou usar o HyperX Quadcast, inclusive que eu estou gravando esse vídeo com ele, até o momento com ele. Não comparar os preços, é a qualidade. O que eu posso usar como comparativo de preços, a um custo-benefício bem interessante, seria esses dois, esses dois microfones aqui, o Boia BY-M1 e esse aqui que eu comprei na faixa, se não me engano, acho que foi uns 40 reais. Sem mais delongas, vamos aos comparativos. Boia BY-M1, Lavalier Microphone e o HyperX Quadcast. Vai ser um teste bem interessante e vamos para o vídeo. Bom, gente, para começar o teste, nós vamos utilizar o nosso microfone aqui de 40, 50 reais para vocês verem se ele é bom. Essa é a caixinha dele, vou abrir aqui. Então ele está aqui, ó. Está vendo que a entrada dele é 3,5 milímetros, então funciona o microfone certinho na entrada P2. Aqui, ó, a estrutura dele, dessa forma aqui, ok? E você pode conectar certinho o que vai funcionar. Esse aqui primeiro é o nosso microfone de 40 reais, 40, 50 reais. Sempre importante, pessoal, a gente analisar o custo-benefício. Você que está começando no YouTube agora, não precisa ter aquelas coisas mega profissionais se você não tem condição. Eu digo que a gente sempre começa lá de baixo e aos poucos que você vai alcançando o sucesso, né? Você vai começando a investir mais, mas comece de baixo que eu acho que isso é importante. Aqui, ó. Então vamos lá, vamos testar. Vou colocar aqui. Vou colocar o microfone, vou colocar mais ou menos aqui nessa altura. Vou usar aqui o iPad, porque o iPad, ele tem entrada de 3,5 milímetros. Entrada P2. Conectei. Agora vou usar o gravador. Já está aqui certinho. Vou começar a usar o gravador. Então a partir de 3, 2, 1... Bom, agora vocês estão ouvindo aqui com esse microfone e o microfone mais baratinho, de 40, 50 reais. Esse aqui é o áudio dele, tá? Eu não vou fazer nenhum tipo de tratamento de áudio, nenhum tipo de melhoramento, porque eu acho que é interessante você analisar realmente o áudio. Você analisar a qualidade do som. Então esse aqui é um teste testando o microfone, testando o microfone, testando o microfone, testando o microfone Lavalier Microfone 1,5 Cable Land. Então é o teste desse microfone. Você está ouvindo o áudio com ele agora, ok? Não é mais com mais nenhum outro tipo de captação de áudio. Apenas com ele. Esse é o teste no microfone Lavalier Microfone. É um teste do microfone baratinho. Vamos para o nosso segundo teste agora, que é esse aqui, ó. O Boya BY-M1. Boya BY-M1. Gente, esse microfone, eu vou falar para você que eu tenho um carinho tão grande por ele. Esse microfone de lapela, eu tenho um carinho tão grande. Olha aqui os detalhes, ó. Ele vem nessa casezinha aqui, ó. Quando você compra, ele vem nessa casezinha. E eu vou falar, gente, eu tenho um carinho tão grande por esse microfone, porque ele me acompanhou por tanto tempo, tanto tempo, que não tem como você não se apaixonar por ele. Primeiro que é a questão do preço. Você vai encontrar aí esse Boya BY-M1 por volta de R$100,00, R$115,00 a R$150,00. Então, eu tenho um carinho muito grande por esse microfone da Boya, galera, porque ele me acompanhou durante todo o desenvolvimento do canal. E eu tenho ele até hoje. Olha o tamanho que ele é. Ele tem mais de... não sei se é 5 metros de tamanho, de comprimento. Ele é gigantesco. Então, aqui, ó, como é que ele... Ele é parecido com aquele outro mais baratinho. E aqui você tem o botão de câmeras. Usar pra câmeras e smartphones. Pode usar no computador também. Agora eu vou fazer um teste aqui pra vocês verem como que vai ficar. Vou conectar no iPad aqui de novo. Vou colocar aqui. Agora vocês estão me ouvindo com o microfone da Boya, o BY-M1. Pra mim, eu considero um custo-benefício muito interessante, porque ele tem um valor bem interessante. Pra você que tá começando agora no YouTube a produzir seus vídeos, suas videoaulas, produzir seus conteúdos, eu acho que é fundamental, pessoal. Não esqueçam que esse Boya, ele é aquele microfone de lapela que te dá uma qualidade a um preço bem interessante. Então, esse teste aqui é com o microfone Lapela Boya BY-M1. E aí, vocês gostaram? Esse aqui é o microfone de lapela que eu sempre gravei nos meus vídeos. Aliás, a partir do vídeo anterior que eu comecei a gravar com o HyperX Quadcast. Mas esse Boya BY-M1, eu vou ficar com ele por muito tempo ainda, que tem me servido bastante. Então, esse aqui é o teste 1, 2, 3 com Boya BY-M1. Agora eu vou terminar o vídeo justamente com ele, com o HyperX Quadcast. Esse microfone eu adquiri recentemente aqui pro canal, aqui pra gravar os vídeos, entre outros projetos. E esse é o áudio aqui que vocês estão ouvindo com ele. É um áudio que eu gosto bastante, é um som bastante, bem interessante. Eu posso multar, só eu... E ele já volta a ter o som. Então, esse aqui é o teste durante todo o vídeo que eu gravei, exceto aquelas partes que eu comecei a falar com os microfones, tanto o mais baratinho quanto o Boya BY-M1. Todo esse vídeo eu gravei com o HyperX Quadcast. Então, esse aqui é o som dele. Tô utilizando no modo cardiódico, aquele modo onde ele consegue ter a... Ele capta a voz vindo diretamente da pessoa que está na frente. E é isso aí. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Esse é o nosso teste com o Boya BY-M1, com o Lavalier, Lavalier Microfone, e o HyperX Quadcast. Esse Lavalier Microfone está custando por volta de R$40,00, R$50,00, como eu estou dizendo para vocês. O Boya BY-M1, ele está custando na faixa de R$120,00, R$115,00, R$150,00, R$160,00. Mas, para mim, eu considero ele uma das melhores opções para você comprar, você que está começando o canal do YouTube. E esse aqui já é um microfone de... Um microfone condensador que já é um pouco mais avançado, ok? Que é o HyperX Quadcast. Considerando questão custo-benefício, eu iria de Boya BY-M1 para usuários mais avançados, que querem realmente fazer streaming, ter uma captação de áudio melhor, HyperX Quadcast. E esse microfone aqui, Lavalier Microfone, vocês vão ver a qualidade dele aí justamente no vídeo que eu já gravei anteriormente. E é isso aí, gente. Eu sempre digo para vocês que tratar o áudio é muito importante. O vídeo, ele é importante, o conteúdo também. Mas, se ele não tiver um bom áudio, nada adianta. E é isso aí. Esse foi o vídeo dos microfones do comparativo dos microfones de lá pela da Boya BY-M1. Lavalier Microfone. O baratinho, o mais baratinho de todos. E o HyperX Quadcast, que já tem uma qualidade mais para streamings e profissionais que querem investir um pouco mais nos seus trabalhos. Bom, pessoal, e é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de clicar no like, clique no sininho para ativar as notificações e se inscreva no canal, gente. É muito importante. Estamos na caminhada dos 500 inscritos e estou muito feliz em estar produzindo conteúdo para este canal. E você está sendo beneficiado de alguma forma, obtendo conhecimento, aprendizado e vendo esses comparativos, que eu acho que é bem importante para a gente fazer as melhores escolhas e as melhores compras. Afinal, seu dinheiro é muito importante para a sua vida e para o que você faz no dia a dia. Enfim, muito obrigado, valeu e até a próxima!